Boa tarde a todos, quem está falando aqui é Romeu Zema, governador do estado. Estou visitando aqui Santa Luzia, em companhia do Coronel Hansen, comandante da terceira região. E quero aproveitar esse momento aqui, primeiro, para reconhecer o trabalho da polícia militar nesta região que tem sido exemplar. Nós temos conseguido uma redução na criminalidade expressiva em todo o estado e mais ainda aqui na terceira região. Consequentemente, fica aqui a minha gratidão pelo empenho, pelo esforço de todos os senhores e senhoras que contribuíram decisivamente para esse resultado, que é aquilo que o povo mineiro quer. Um estado mais seguro, é um estado onde as pessoas vivem mais felizes, é um estado que atrai investimentos e que cria mais empregos. Então, o papel dos senhores é fundamental. Quero também citar que o meu governo tem feito tudo o que é possível e vocês são testemunhas dos avanços que nós já fizemos nesses 32 meses à frente do governo do estado. Temos conseguido dar previsibilidade ao pagamento dos salários, do auxílio fardamento, colocamos o IPSM em dia com seus compromissos novamente. Posso dizer que já colocamos muitos vagões em cima dos trilhos, mas ainda há muito por ser feito pelo nosso estado. E nós estamos otimistas de que com trabalho, com seriedade e disciplina vamos conseguir. Eu queria aqui encerrar as minhas palavras, novamente agradecendo todos os senhores e senhoras por esse comprometimento. E também mencionando que eu me sinto muito orgulhoso de estar à frente da polícia militar mais tradicional, mais eficiente e honrada do Brasil. De estar à frente de uma corporação que coloca a vida de cada um em risco em prol da população. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.